Eu subi no ouro, subi no ouro Subi no ouro, subi no ouro Peguei, peguei, peguei o ouro Tenho seis balas no pente Se o senhor me ajude Mais um tweet pro corredor E vida Secretária, dois secretários Entrou, pra direita Não, não, ai mesmo Tô só de pistola, vambora Pode recarregar, pode recarregar Não, não tenho mais Vai plantar Tô entrando atrás da bomba, no spot Pra rasgar Pronto, Leandro Trai da bomba Aí, soba Ai, tá aqui Ai esse boneco Pode ir se posicionando pra dominar o O azul, tem caveira Caveira comigo Caveira comigo em cima Tá no meio do servidor Põe pro Jäger Põe pro Jäger Põe o Alphandega Peguei o Alphandega Põe no meio do servidor Peguei cai de cima Jäger Alphandega mais um Tô olhando Alphandega Peguei dentro do bomb Só o Alphandega Peguei 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 teu lado Peguei? Aham Não, mais, mais Mais, mais Mais, mais Oh, drone 5k Bastionizofia Não, não sei não agora Comeu, comeu o Intax Comeu Agora Consegue cair Cariclo Eu acho que Eu acho que eles Peguei rush da Ashe Peguei rush da Ashe Calma Peguei Ashe Entrou Peguei Tem mais um Tem mais um Tá desce desce Tô preso Tô preso Tá desco Esse cara tá Tá me marcando Não tem liga aí, não tem liga aí. Avançando. Matei ainda, velho. Tem mais de cima, tem mais de cima. Acho que entrou bom, velho. Caiu, caiu, caiu. Relaxa. Eu falei que eu não... Eu tenho caldo azul aqui. Ó, entrou marido. Ó, entrou marido. Peguei, peguei. Peguei dois, peguei três, peguei três. Tem cara aí, velho. Cuidado. Eu fiz com você, hein, Takti. Mas tem que estar vendo você não conseguiu. Você é espontado, na porta. Vem, Takti. Boa! Nossa, senta aqui tão, monstro. Mais um drone aqui. Ah, nem fudendo, velho. Mas que já foi de vez. Aí peguei o The Fuse. Tão mesmo, velho. Tão incrível hoje, velho. Os caras tão muito no foco, velho. Tão focadíssimo, velho. Nossa. Tuca eles. Ganha não, mano. O que? Aí eu vou ganhar só de sacana. Pô, vai comer coça aí. Cimento, cimento agachado. Entrando em coça, armário. Armário agachado. Aí mesmo. Peguei dois aqui. Peguei... Thermite, peguei bomb. Bomb comigo, pipi. Tem um cara com dudão, hein. Peguei... Nossa senhora. Pode, pode, pode. Arquivos. Beleza, parei. Pode sair, vem. Pode sair, pode sair. Peguei o T-might. Boa. Olhando pra você, dudz. Aboquei a segunda. Mano, vai querer cair bomb, velho. Sim, provavelmente. Fica esperto aí, velho. Ó, slide tá comigo, não, sapão. Ó, sapão do vermelho tá fechado. Caiu, caiu, caiu. No meu ping, no meu ping, direita. Boa. Caiu no bomb, caiu no bomb. Vai viri. Tá no servidor. Porque tem o Gui. Não, aguenta ele. Na frente. Entra o garaje, boa. Ai, o ant. Cadê o cara? Boa. Avançou o corredor. Avançou o corredor, avançou o corredor. Só matar o Tactão. Tá agachado, na mendoa corredor. Tá agachado o corredor. Tão atendo e planta espada, mas botado. Botado plant. Botado plant. Botado plant. Botado plant, botado. Botado plant, botado. Botado plant. Botado plant. Botado. Botado... Para ele. Tem como parar o garaje. O senhor? Não? Não, né? Não saiu da charidade. Tô vindo arsenal, acho. Dá pipa nela. Pode botar, pode botar.